I can see you in the corner staring, motherfucker, you should take a photo, oh no, oh no, I'm about to go, yo, shorty drop below to pick it up, she like a yo, yo, ain't I'm getting so much... Faaaaala seus puto, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo no canal. Pessoal, Cartola FC, sétima rodada encerrada e fizemos uma ótima pontuação galera, 96.26 pessoal, demos ótimas dicas como sempre e eu disse pra vocês né, que no último vídeo fomos, não fomos tão bem e que íamos melhorar, íamos mitar e assim, devido ao fato da média dos cartoleiros ter sido baixa Eu posso dizer que a gente mitou galera, não passamos dos 100 pontos não, mas faltou pouco e aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso time né, falando o que que deu certo, o que poderia ter sido melhor E logo depois eu já venho com as dicas da oitava rodada, que já é agora no meio da semana galera, então temos rodada no meio da semana, rodada mais curta, tempo mais curto e na terça-feira Por volta de umas oito horas vai ter a live também nossa, então aguardo você na live pra dar essa moral pra gente, beleza? Então vamos lá galera, já peço você pra deixar o like, se inscrever no canal, já deixa nos comentários aí como que foi a sua rodada, se você foi bem, sua pontuação e é isso aí, vou dividir a tela aí galera Então vamos lá galera, aqui ó, o Sword Games Pro fez 96.26 né, que foi 26.64 a mais do que na rodada passada Na média os cartoleiros fizeram 58.04, uma média baixa né Bom, de patrimônio galera, ganhamos 4.45 cartoletas e estamos com 174.53 E na média os cartoleiros tem 127 O maior pontuador do nosso time foi o Zé Rafael Mito, 15.80 E o menor pontuador o Jailson né galera, com a minha zica de não acertar goleiro É impressionante, goleiro tá complicado Aí é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui rapidamente Então só lembrando que o único que fez pontuação negativa foi o Jailson, menos 3 E aí a gente teve que fazer algumas trocas em cima da hora Mas quem tava na live acompanhou E eu postei também no Instagram Porque o Diogo Barbosa, o Marcos Rocha talvez seria poupado Então a gente não quis correr o risco Então tá aqui ó, Jailson fez menos 3 Thiago Carleto foi muito bem, fez 8.10 Diogo Barbosa deu assistência, fez 6.10 6.70 O Antônio Carlos, mesmo sem ter feito Mesmo o Antônio Carlos, mesmo sofrendo o gol foi muito bem 7.90 O Kahneman também, muita gente pergunta por que o Kahneman Mas o Kahneman tá mostrando aí que fazendo ótimas pontuações seguidas Zé Rafael Mito Mito, não preciso nem te falar Gustavo Blanco galera fez 6.30 Mas poderia, chegou a dar uma assistência pro Roger Guedes Mas o Roger Guedes não fez o gol Tivesse feito esse gol, tinha aumentado a pontuação E aí a gente tinha acertado mais ainda o capitão Mas de qualquer forma a gente tá contente Diego Souza também, entrou no nosso time né E foi bem, 8.40 O Roger Guedes, como eu disse, perdeu um gol na cara Além disso temos o Kahneman galera que fez 5 pontos E mesmo assim ele perdeu um pênalti Quer dizer, poderia ter sido bem melhor Tivemos o Pedro, que a gente tinha certeza absoluta que o Pedro ia mitar E além disso o Roger Guedes Que mesmo perdendo o jogo pro esporte ainda fez 3.66 Então assim galera, a gente tá bem satisfeito com a nossa pontuação E eu tenho certeza que o pessoal que tá realmente seguindo as dicas do canal Também vão estar satisfeitos Porque realmente foram ótimas dicas nessa rodada Então assim, tô muito satisfeito realmente com o resultado E eu espero que vocês também estejam, beleza? Bom galera, então já vou falar das dicas da oitava rodada Sem mais delongas Então bora lá Aqui ó, goleiro, a gente tá indo com o Fábio, tá? Mas a gente acha também que o Vitor é uma boa opção Fora de casa Um pouco mais arriscado, mas boa opção O Fábio, apesar de jogar em casa também Acredito que vá Vá sofrer pressão Né? Então a gente Analisa o Fábio e o Vitor como as melhores opções Inicialmente, né? E aí a gente já vem aqui pra Zagueiro De cara eu falo pra vocês O Balbuena é uma ótima opção O Kahneman que a gente escolheu Até então também O Dedé é muito monstro Além disso, talvez o Arboleda Seriam os quatro zagueiros assim Mais confiáveis, na minha opinião No momento, viu galera? Deixar claro Que isso pode mudar, claro A gente tá escalando no comecinho aqui agora Até quarta-feira tem muito tempo Bom galera, lateral A gente acredita Thiago Carleto Pikachu, se ele estiver jogando mais avançado Único jogador do Vasco Que eu tenho coragem de escalar no momento Tá? Além disso aqui Nós temos também o Egídio Que tem uma ótima média Né? Então o Egídio tem que ser considerado E o Sander também Que eu sempre falo dele pra vocês Tem ótima média Fez 5,90 Né? Mesmo tendo tomado dois gols Olha pra vocês verem Né? No caso Mesmo tendo perdido o SG Estão jogando em casa Tudo bem que é contra o Atlético Que é difícil Mas a gente acredita Que ele pode ser uma boa opção também Bom galera Meio campo O Zé Rafael A gente tá indo com ele até então Muito mito Acho que dispensa comentários O próprio Blanco Também jogando fora Ele pode conseguir mais roubadas de bola Do que ele conseguiu em casa E aí obviamente que todos os Os meias, né? Os roubadores de bola Também são ótimas opções O Anselmo Apesar dele tá super valorizado O Patrick também Que não foi tão bem nessa última Mas ele sempre uma boa opção Eu acredito que o Diego Souza Também possa ser uma boa opção Porque ele tá jogando de centroavante Então você colocando ele como meia Você ganha um centroavante Então é uma opção bacana também Então inicialmente seriam esse O Marloni também Que vem Vem jogando bem E Pode dar conta do recado Além disso O Éveto Ribeiro Que é o jogador nosso E o Rodriguinho Galera Ele não tá aparecendo Ele tá como Né? Não tá como provável ainda Estamos com ele até então Mas caso Ele Né? Caso seja confirmado Que ele não vai jogar Óbvio que nós vamos trocar E aí galera Sobra o ataque E aí o seguinte No ataque também Acredito que temos boas opções Muita gente acredita Que vá de Luan Porque o Luan foi poupado Nessa rodada Então Jogando em casa Com certeza vai ser bem escalado Tô indo de Vinícius Júnior Porque ele tá muito mito O Flamengo conseguiu a vitória Em cima do Atlético Graças a ele Né? Então ele tá com uma ótima média Aqui Gols Finalizações Assistência Além dele Eu indicaria também O Neilton Galera O Neilton jogando em casa Batedor de pênalti De falta Da assistência Então é uma boa opção também Além disso Também estamos indo com Arthur Kaique Da Chapecoense Porque o time do Do Ceará É muito fraco Galera E A gente acredita Que o Arthur Pode fazer um Um bom jogo Claro que tem Umas outras opções Aqui interessantes Também O próprio André Do Grêmio Mesmo Ele sendo confirmado Se quiser uma coisa Mais radicória Que tem o André Rios Que Ele até que não tem Uma média tão ruim Né? Aí galera Nós temos os treinadores Que na minha opinião Maurício Barbieri Uma boa opção Flamengo Favorito Em cima do Bahia Temos também O treinador Do Corinthians Osmar Loss Corinthians É América Corinthians É favorito Em casa Além disso O Gilson Kleina Porque a Chapecoense É favorita Em cima do Ceará Então é o seguinte Galera O nosso time Ficou assim Fábio No gol Thiago Carleto Pikachu Dedé Kahneman Rodriguinho Everton Ribeiro Zé Rafael Neilton Arthur Vinícius Juni Gilson Kleina Lembrando que Esse time É o time inicial Tudo bem que Nós não temos A semana inteira Mas tem a live Na terça-feira Então na terça-feira A gente confirma Realmente o time E na quarta A gente posta No Instagram Galera Então é isso O vídeo de dicas Foi esse Eu espero que vocês Estejam gostando Do canal Estejam gostando Das dicas Deixem nos comentários O que vocês acharam Quem vocês vão colocar Quem vocês não vão colocar Se as dicas estão dando certo Estão ajudando E queria agradecer A todo mundo De coração E graças a Deus Chegamos a marca De 12 mil inscritos É um sonho realizado Realmente Desde quando eu comecei Nunca imaginei Que ia chegar a essa meta Então agora O foco Obviamente Chegar a 13 mil 14, 15 E subir cada vez mais Então é isso Galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Valeu Falou Vamos mitar Até mais